Como já ocorreu, eu já vi isso acontecer com outras reprises do Viva, é interessante que tem uma comunidade de fãs de reprise, e o Twitter é um lugar perfeito para esse tipo de engajamento. Você realmente percebe que você está como se estivesse numa sala de estar gigantesca, todo mundo vendo a mesma coisa. Isso é uma das coisas que pesa contra o streaming ainda, essa experiência que é única realmente, que a gente está tendo nesses últimos 10 anos via Twitter, que é assistir coletivamente, e ainda mais assistir uma coisa antiga, porque os comentários são diferentes quando você está assistindo uma novela nova, são comentários justamente referenciando o tempo todo a sua memória, e a memória que você tinha, é muito interessante. Acho uma experiência muito bacana mesmo. Eu acho muito... Fala, Chico, pode ir. Nesse momento que a gente está com pouca opção ainda inédita, que as novelas da TV aberta não estão repetindo tanto assim, talvez, pelo menos na minha bolha do Twitter, essa novidade das mulheres apaixonadas essa semana. Chamar mulheres apaixonadas de novidade foi um lapso, desculpa. Mas, acho que é uma experiência legal mesmo. Enfim, acho que vem coisa boa por aí. Para quem gosta de acompanhar pelo Twitter, os comentários estão ótimos. Uau!